Salve pessoal, beleza? Pipoco aqui trazendo pra vocês mais um desafio aqui da semana 6, pessoal. Dessa vez o desafio aqui, o estágio 2 desse daqui, ó. Exploda pontos de pesca na ilha Lago da Preguiça, no Lago da Cadua e perto da Chaminés Chamuscantes. Bom pessoal, vocês viram aqui, ó, que quando você clica na missão, ele mostra exatamente aqui a posição onde você tem que destruir, então, os pontos de pesca, né? No caso aí, explodir. E pessoal, você pode pegar um barco e explodir, tá bom? Bom, eu estou indo aqui, a Chaminés Chamuscantes, né? Eu não sei se vai ter um barco por aqui, mano. Ó, aqui, ó, vou pegar aquele barco ali, ó. Já tem os pontos de pesca que eu vou sair destruindo tudo pra gente ver se a gente faz já. Mas vocês viram aí que é bem simples, né, mano? É só você explodir. Esse daqui é o estágio 2, né, mano? Depois que você explode as lanchas, né, você tem esse desafio aqui. Ó, peguei o barco. Vou destruir. Ó, não é esse daqui, que eu acho que eu não completei. Não. Deve ser... Deve ser algum outro lá pro outro lado, amarrado. Porque a marcação, né, ó, a marcação tá lá pra baixo, ó. Então a gente vai lá pra baixo lá pra poder ver se é por lá, né? Mas no caso aqui, pessoal, é legal você pegar o barco, né, que acaba sendo mais fácil. Deixa eu usar menos o turbo aqui, senão eu vou ficar sem combustível, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos dando a volta aqui. Deixa eu marcar de novo aqui pra ver. Ó, ó. Mais ou menos aqui dentro. Deixa eu ver se tem algum ponto de pesca aqui. Vamos devagarzinho. Aqui tem um. Destruir. Foi. Não foi. Aqui tem mais um. Aqui foi. Esse daqui, ó. Então é bem no caminho aqui, ó. Ficar bem em cima mesmo, ó. Onde eu tava. Então eu vou fazer a missão aqui pra poder fazer os outros. Lembrando, pessoal, deixa o like no vídeo aí pra poder fortalecer o meu canal. Se inscreva. Opa, contou também aqui, ó. Não precisa ser nos três pontos não, hein, pessoal. Contou aqui também, hein. Contou mais um aqui. Não precisa ser os três pontos. Deixa eu ver se eu acho mais um aqui que eu já completo a missão, velho. Olha só. Eu achava que tinha que ser um em cada um. Ah, GG, pessoal. Eu completei tudo, mano. Olha aí. Fácil, né, mano? Faz isso daqui que eu fiz, pessoal. Pega o barquinho ali, ó. E vem explodindo esses três aqui que você completa. Ai, deixa isso aí. É isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui, então. Vou trazer o próximo vídeo, então. Que é o estágio 3. Não se esqueça aí de se inscrever no canal. Ativar as notificações. Deixar o like. Deixa o like, mano. Compartilhar com seus amigos aí. Se caso ele não está conseguindo fazer essa missão aqui. E também, pessoal, vocês estão vendo lá a minha tag de apoiador embaixo do mapinha. Pô, se possível aí, ó. Me apoia na loja. Dá essa força aí. Ajuda a gente. Também, se você quiser, você pode virar membro do canal. A gente tem membros aí a partir de R$2,00. Beleza, pessoal? É isso, então. Eu vou nessa. Falou. Até a próxima. E tchau. Fui.